Olá, bem-vindos a essa nova era propedeutica, ao estetoscópio do século XXI, a ultrassonografia Point of Care, ou à beira do leito. Ao longo desse curso, nós vamos ter oportunidade de avaliar a função cardíaca, a função pulmonar, o conteúdo gástrico, vasos sanguíneos, entre outras indicações. Aqui estudaremos também os protocolos mais recentes que tratam do assunto, que são os protocolos Rush, Fast, Fate ou Focus. Também teremos um módulo prático, para que vocês consigam visualizar melhor a aplicabilidade dessa técnica.